Muitas pedras pelo caminho, aos poucos os buracos vão se formando e os moradores da rua Montefuge do Jardim Nobre 3 pedem providências. Afinal, há muitos anos a situação é essa. O asfalto está todo danificado em toda a extensão da rua. A dona Neide é uma das donas de casa que sofre com a poeira que vem lá de fora para dentro de sua casa. Moradora do bairro há sete anos, ela chamou a nossa equipe para falar sobre esses problemas. A reclamação minha é que, como diz, não precisa nem falar que já estão vendo. É buraco de fora a fora, a rua inteira. Esse quarteirão aqui nós tivemos a sorte, porque foi começado a fazer e acho que não terminaram e ficou essa bagunça aqui. É barro, é pedra, é terra, é casa sem acabar de fazer, é data vazia com lixo e tal, aquela bagunça. Então a gente não sabe mais o que faz, não tem aonde reclamar mais. Em relação ao asfalto aqui da rua, já foram feitos os reparos algumas vezes? Várias vezes, várias vezes. Eles fazem uns reparinhos aqui, jogam um piche e jogam uma pedrinha aí, pronto, e vai embora. Não passa nenhum rolo para amassar nada, já vão embora. É isso que eles fazem. Quando faz? A senhora está dizendo que a época de chuva fica pior ainda? Não, nossa, época de chuva é barro. Época de chuva é barro, é barro, é barro, é barro. Tira o carro, põe para dentro, vira aquela bagunça, tem que lavar calçada todo dia. E tem época que a gente está na base de economia de água, não pode estar lavando calçada todo dia, é barro, é pedra. A enxurrada vem aqui, tem que juntar pedra e jogar aqui para o meio do sábado. Olha a situação aqui, o que é pedra? Vocês já procuraram a prefeitura? A senhora tem informações? Eu mesmo não fui procurar, mas eu sei que as pessoas que tomavam conta aqui já foram, já até conversaram lá, mas não resolveram nada. Os moradores, então, da rua Montefugio esperam por soluções? Esperam por solução. Ixi, nós temos que ter uma solução, porque não é justo. A gente comprar uma casa, pagar caro e ficar desse jeito, uma sujeira dessa, porque isso aqui é uma sujeira. Então, a gente quer, como é que fala assim, uma benfeitoria para a nossa rua, o nosso bairro. Até o fechamento da edição, não conseguimos falar com a prefeitura para trazer uma resposta aos moradores da região. E como é que fala assim, para falar assim, uma Araídia? Que Bevirão, olha bem. Querem Miller. E estou tudo bem. Encomendido, percebe吗 kinder ballotードil. Isso é muito bem. É muito bem.